Oi gente, bem vindos a Porta da Lua. Hoje eu tô com um vídeo diferente gente, eu vim fazer um vídeo de mesa posta de Natal pra vocês. Então vou mostrar cada detalhe, quem quiser se inspirar, não tem nada demais. Então vamos lá gente, ó. Eu botei um jogo americano natalino, um guardapinho de papel normal e aqui é um pregadorzinho com detalhezinho de Papai Noel. A faca do lado direito, o garfo do lado esquerdo e a colher de sobremesa na frente do prato. Sobremesa, água. Ali eu tenho uma taça de pêssego, panetone, essa árvore. Aqui ó gente, uma dica pra vocês, eu não tenho porta vela, então eu improviso assim ó, botei uma taça de cabeça para baixo com bolas dentro e as velas por cima, na hora eu acendo as velas, ali uma cestinha de frutas, bem simples. Aqui é um saleiro e pimenteiro do Papai Noel. E é isso gente, bem simples. Quem quiser pegar sugestão, tá aí gente. Gente, desejo um Feliz Natal a todos, com muita saúde, que é o mais importante, paz, tudo de bom pra vocês. Então é isso gente, uma mesa simples, pra quatro pessoas. Sempre vem gente aqui em casa, então eu deixo aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu deixo alguma coisa por aqui. Então é isso gente, fiquem todos com Deus, um bom dia a todos e até uma próxima.